Agora uma boa notícia, né? Vamos encerrar a polícia com uma boa notícia. Equipe do Sargento Zingarelli ajudou a impedir suicídio em Matão. Olha que notícia boa. Não é? Excelente. Segundo o Conso, em boletim de ocorrência, a PM recebeu informações de que um homem estaria no pontilhão da Avenida Toledo Malta em situação de perigo. O soldado Felipe, que estava no CAD, lá no 190, irradiou rapidamente a equipe do Sargento Zingarelli, chegou ao local e se deparou com a vítima já pronta para jogar-se do pontilhão. O Sargento Zingarelli, então, iniciou uma conversação por cerca de 10 minutos. Olha só. Foram momentos, ele me dizia hoje pela manhã, o Sargento Zingarelli, foram momentos tensos, porque isso aconteceu por volta de meia-noite e meia, mais ou menos. Foram momentos tensos e de aconselhamento sobre aquela ação não ser a melhor atitude a ser tomada e demais argumentações profissionais, até que o auxiliar-geral de 29 anos aceitasse os argumentos do Sargento e sentasse no chão em local seguro. Mais alguns minutos depois, a vítima aceitou ser conduzida ao pronto-socorro, mas negou-se a ir com o SAMU ou com o Corpo de Bombeiros. O Sargento Zingarelli e o Cabo Rodrigues, então, conduziram a vítima na própria viatura até o pronto-socorro, onde ele foi medicado e permaneceu sedado em observação. Ressalto aqui também que participaram dessa ocorrência o Cabo Miguel, o Soldado Mendes, o Cabo Marcelo e também o Soldado Cadete. Felizmente, não tivemos um caso triste nessa madrugada de sexta-feira, por volta de meia-noite e meia, por conta da intervenção direta do Sargento Zingarelli. Às vezes, eu conversava com o Sargento e falei, Sargento, que situação complicada, né? E o mês de setembro, o setembro amarelo, a gente está numa situação de todos prestando muita atenção às tentativas, aos casos de suicídio. Fizemos ontem um programa, Opsi.com, também em cima do setembro amarelo. Sabemos escutar, era o tema de ontem do programa. Foi um sucesso, graças a Deus, muita gente interessada no programa, muita gente querendo entender a situação para colocar-se à disposição, para ser útil a alguém, enfim, para fazer o bem ao próximo, né? E o programa tem essa função. E eu falava com o Sargento Zingarelli hoje pela manhã, falei, Sargento, que satisfação que deve ser a gente voltar para casa, ele que trabalhou a madrugada toda, a gente voltar para casa e dizer assim, eu consegui ser útil à vida de alguém, eu consegui ser um ombro amigo para alguém, consegui argumentar com alguém que estava num desespero tremendo e que decidiu, mesmo que por alguns instantes decidiu, não atentar mais contra a própria vida. É uma satisfação extraordinária. O Sargento me dizia que, felizmente, para a carreira dele não foi a primeira vez, ele já teve outras oportunidades, daí talvez até o porquê do êxito ontem no convencimento da vítima, do rapaz de 29 anos, em não ter prosseguido com sua tentativa, né? Então, Sargento, de todo o pessoal aqui do Portal Hora 1, parabéns ao senhor pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, parabéns pela calma, parabéns pelas palavras corretas, no momento correto, na hora correta, né? E principalmente na confiança que gerou entre vocês, a ponto da vítima depois não querer nem ser socorrido pelos bombeiros ou pelo SAMU até o Hospital Carlos Fernando Malzoni. O estreitamento de confiança que foi possível ter sido gerado, né? Com o que o senhor falava com ele, a ponto de, nesse caso, ele só querer ir para o pronto-socorro na viatura, né? Do senhor e do Cabo Rodrigues. Parabéns à Polícia Militar, a gente não cansa de elogiar o trabalho dessas pessoas abnegadas e, nesse caso, mais ainda com o salvamento de uma vida, mais ainda nós estamos felizes em poder contar esse caso aqui também na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Hora 1. Um abraço, sargento e toda a equipe comandada pelo senhor.